É domingo e você não sabe o que fazer, então vem pra cá, vem pro Quintina Automóveis, porque aqui na 15 de novembro, no Vila Nova, tem Quintina Automóveis, hoje com uma mega ação de vendas, loja aberta até o final da tarde, hoje você vai trocar de carro aqui no Quintina Automóveis, com ofertas incríveis, quer financiar? Aqui hoje você vai encontrar as melhores financeiras do mercado, com taxas incríveis pra você fechar o ano com um novo carro na sua garagem, você não pode perder, domingo passado foi um verdadeiro sucesso e neste domingo nós estamos aqui agora, esperando por você com ofertas incríveis, incríveis como esta, olha só, hoje aqui no Quintina Automóveis tem esta Saveiro Rambos, ela é motor 1.6 e completa, 2018 é o ano, impecável, por 36.900, 36.900, quer parcelar a entrada, aqui dá parcelamento da entrada, quer financiar 100%, aqui financia 100%, porque hoje tem esta mega ação de vendas no Quintina Automóveis aqui no Vila Nova, mais uma super oferta, Chevrolet Spin, esta é uma LTZ 1.8, capacidade para 7 lugares, 2018 é o ano, é completa, ela vai com MyLink por 48.900, 48.900 é a mais barata do norte catarinense, se não tem igual, pode vir conferir, porque você não vai perder viagem, hoje a loja é aberta, até o final da tarde, mais uma super oferta, Fiat Toro Freedom, esta é uma câmbio automático motor 1.8, 2017 é o ano, impecável, hum, cheirinho de novo, por 76.900, só 76.900, quer financiar aqui na financiamento, vem neste domingo, sai de casa agora, porque a loja já está aberta, esperando por você, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Fiat Juno Way 1.4, completaço 2011, por 26.900, apenas 26.900, então corre, 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 vem para cá, vem para o que tira automóveis, porque aqui hoje, você troca de carro, na melhor negociação, vem para cá!